A carta do sindicato salvou o meu amigo de ser deportado da Suíça. Esse episódio aconteceu também com um amigo meu, que ele andava, ele gosta muito de uma biritinha, como ele fala, uns carocinhos de cachaça mesmo, mas ele bebia muita cerveja também. E teve uma vez que muito dentro da noite ele andava numa motovespa, e essa motovespa deu um problema, e a polícia andando pelas ruas, eu acho que já era quase meia-noite, alguma coisa assim, a polícia andando pela rua encontrou com ele, parou e pediu documento. A primeira coisa que eles fazem é pedir documento. E ele estava bebado, exatamente, ele estava... E aí o que aconteceu? Ele pegou e falou isso em Genebra, e ele não falava nada, nada, nada de francês. Aí o que aconteceu? Ele falou com eles em português. Como tem muita coisa semelhante, documento, e ele entendeu. Eu vou pegar o documento, vou pegar o documento pra vocês. E estava nervoso com os policiais. É, todo cheio de razão. E aí ele foi virar pra pegar o documento, falou, não, eu estou aqui, essa moto aqui também já está me dando problema, agora vocês vêm aqui me encher a paciência, eu vou dar o documento pra vocês. Está aqui o documento, entregou a habilitação, aquela habilitação internacional do Brasil, essa habilitação vale lá fora, desde que tenha validade junto com a original. e ele entregou, entregou o documento do veículo também, dentro da moto. E aí ele falou assim, agora eu vou pegar pra vocês aqui também a carta, carta, carta do sindicato, 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 sindicato. E o que que é essa carta do sindicato? Assim que chega em Genebra, Genebra tem um sindicato que é sindicato dos trabalhadores, né, diferente do Partido dos Trabalhadores, tem nada a ver. O sindicato é o CIT, S-I-T, de Tatu, CIT. E aí ele tem essa carta, porque quando você é ilegal dentro de Genebra, isso vale pro cantão de Genebra, pra cidade de Genebra, aí você vai até o sindicato e fala a sua situação, o que que você está fazendo, se você tem trabalho ou não, expõe tudo pra eles. E eles vão dar uma carta pra você, que caso você seja controlado pela polícia, sem que você esteja cometendo um delito muito grande, alguma coisa muito grande, ou mesmo que esteja, o sindicato vai responder por você, vai te dar um advogado, vai ver os seus direitos, e isso dificulta muito o trabalho pra eles quando você não está nesse sindicato. Mesmo sendo ilegal, você tem esse sindicato. E aí a hora que ele falou isso, ele fala, não, 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 a lesie, a lesie, a lesie. E aí eles entraram no carro, foram embora, mandou ele embora. Foi mais uma oportunidade dele estar recebendo a carta convite de sair do país e não recebeu, mesmo sem falar nada em francês. E ele tem essa carta. E uma outra coisa que a gente faz quando a gente chega em qualquer país pra morar que não seja o nosso, é ir no consulado brasileiro e falar, a partir de agora eu estou morando aqui. Porque aí você ganha o direito do voto naquele país, você não vai ter problema no seu país. Se algum dia esse país entrar em guerra, os brasileiros que estiverem ali, que quiserem voltar pro seu país, vão ter prioridade, esses brasileiros que estão cadastrados dentro do consulado brasileiro, dentro do consulado brasileiro daquele país. Então é muito importante fazer isso também. Ele fez, eu fiz. E você, quando sair desse país, também você deve dar baixa, falar assim, estou saindo deste país e retornando para o Brasil. Isso é muito importante. Eu fiz quando eu saí de lá e ele também fez. É isso. Ele chama um bico, né? E o suíço paga pra mim pra um ajudante. E ela falou, ó, eu conheço um que está precisando. Chegou agora e não tem, né, não tem muita condição, não. O que ele sabe fazer? Ah, ele tem boa vontade. E é isso que interessa.